Em 1930, três tiros à queima-roupa mudam radicalmente a história da política brasileira. João Pessoa, companheiro de Getúlio Vargas na chapa derrotada nas eleições presidenciais daquele ano, é assassinado. A sua morte é o pretexto para que Vargas tome o poder e instale a chamada Revolução de 30. Mas o motivo do crime não tinha nada a ver com isso. Década de 20. O mundo respira transformações culturais e econômicas que espantam o fantasma da Primeira Guerra Mundial. Mas estes anos dourados acabam com a queda da Bolsa de Valores em Nova Iorque. Empresas falidas, desemprego em massa, a economia do planeta aperta o cinto. Enquanto isso, o Brasil continua no século XIX. Os barões do café de São Paulo e as oligarquias de Minas Gerais se revezam na presidência da República, num pacto denominado Política do Café com Leite. As eleições se aproximam e é a vez de Minas indicar-se o candidato. Mas os paulistas rompem o acordo e lançam um candidato próprio, Júlio Prestes. Inconformados com a traição dos paulistas, os mineiros decidem apoiar uma chapa independente para a presidência. É aí que o gaúcho Getúlio Vargas e o paraibano João Pessoa entram na história. As eleições acontecem em março de 1930, numa época em que o voto não era secreto, as mulheres não votavam e muitos deputados e senadores eleitos não tomavam posse, por não agradarem o novo presidente da República, num processo conhecido como Degola. Júlio Prestes vence nas urnas, mas tem que esperar alguns meses para tomar posse. Vargas e João Pessoa voltam a governar seus estados e tudo parece resolvido. Mas o paraibano tem outros problemas. Um deles é o coronel Zé Pereira, chefe político de Princesa, uma cidade no interior do Estado. Ele se revolta contra os impostos estaduais criados por João Pessoa e inicia uma verdadeira guerra civil ao declarar a independência de sua cidade. O outro problema é João Dantas, um advogado que faz duras críticas ao seu governo e apoia Zé Pereira. João Pessoa descobre que Dantas tem um caso secreto com a professora Anaide Beiris e publica no jornal cartas eróticas entre os dois, roubadas numa invasão à casa do advogado. Mesmo sendo solteira, Anaide cai em desgraça diante da sociedade machista da época e Dantas, vigiado pela polícia paraibana, vai embora para Recife. Um dia, ao visitar a capital pernambucana, João Pessoa resolve tomar um café numa confeitaria. Ao saber disso, João Dantas vai até lá, se apresenta e atira três vezes no homem que o difamou. O crime ganha repercussão nacional, mas por um motivo bem diferente. Os aliados de Getúlio Vargas inventam a notícia de que o assassinato foi encomendado por Júlio Prestes e pelo então presidente, Washington Luiz. Era o mártir que a Revolução de 30 precisava. Com o apoio dos militares, em especial do tenentismo, inicia-se uma conspiração para derrubar o governo brasileiro e impedir a posse do novo presidente da República. O movimento começa nos quartéis do Rio Grande do Sul e Minas Gerais e, em alguns dias, toma conta de vários estados brasileiros. O presidente Washington Luiz resiste no Rio de Janeiro e manda tropas para combater os rebeldes na famosa Batalha de Itararé. Famosa porque nunca aconteceu, já que os soldados se renderam antes de lutar, ao saber que o presidente havia sido deposto. Assim como a Batalha de Itararé, a Revolução de 30 não é exatamente uma revolução. É um golpe. Mas um golpe que traz muitas das aspirações da população brasileira. Voto secreto, voto feminino e leis que garantem aos trabalhadores direitos nunca antes conquistados, como férias e jornadas de trabalho de oito horas. Tudo isso dá a Vargas uma popularidade nunca antes vista em nossa história. Inspirado em regimes nacionalistas que conquistavam a Europa, ele usa o prestígio popular para se isolar cada vez mais no poder. Em breve, acabaria com as eleições, fecharia o Congresso e controlaria o país como um protótipo de Big Brother durante longos 15 anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho